Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Breno Miguel, olha a hora que tu começou o BNTC, Senhor Paulo Muzi. O que tá acontecendo? Não vou perguntar, Breno, não. Tô muito sincero, minha vida virou de cabeça pra baixo, não. Posso falar nos últimos, sei lá, nos últimos quatro meses, né, e nas últimas quatro semanas, aí ela pulou e deu um três mortal de costa. Então eu tô me habituando com algumas coisas e eu sou da seguinte opinião, chegue atrasado, mas chegue. Faça atrasado, mas faça. Eu tenho essa, esse lema, eu preciso terminar o que eu tô fazendo, eu não deixo nada sem terminar, eu não deixo uma coisa, ah, isso eu vou deixar pra amanhã. Não, eu faço hoje, tarde, mas eu faço. Então, na verdade, acho que isso é o que me ajuda a alcançar meus objetivos, né, e de não desistir de terminar a coisa. Se hoje eu tenho que fazer live, hoje eu vou fazer live, né, porque eu preciso fazer meu cardiozinho, porque eu preciso trocar ideia com vocês, né, porque é uma parte legal do meu dia. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Obrigado.